Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura na íntegra de hoje é do Bisoltússim. Para o que é indicado e para o que serve? Bisoltússim é indicado para tratamento sintomático da tosse seca irritativa, tosse sem produção de catarro, de diferentes origens inclusive infecciosas, como gripes e resfriados. Como este medicamento funciona? A substância ativa de Bisoltússim é o bromidrato de dextrometorfano, que tem efeito antitossígeno, combate à tosse. Seu efeito se inicia dentro de 15 a 30 minutos após ingestão e a duração do efeito é de cerca de 3 a 6 horas. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve tomar Bisoltússim se tiver alergia à substância ativa ou a outros componentes da fórmula, em tratamento concomitante ou tratamento nas duas semanas anteriores com inibidores da mal, como, por exemplo, antidepressivos à base de fluxetina, paroxetina, trâniocipromina, moclobemida, asma bronquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, diminuição crônica da capacidade de respirar, neumonia, insuficiência respiratória, diminuição do oxigênio e elevação de gás carbônico no sangue. Depressão respiratória, diminuição grave da respiração. Bisoltússim é contraindicado para pacientes com intolerância à frutose, contém maltitol. Este medicamento é contraindicado para uso durante a amamentação. Como usar este medicamento? Adultos e pacientes acima de 12 anos. A dose diária máxima é de 60 ml de xarope, 120 mg de bromidrato de dextrometorfano, a ser tomada como 5 a 10 ml do xarope, 10 a 20 mg de bromidrato de dextrometorfano, a cada 4 horas, ou 15 ml do xarope, 30 mg de bromidrato de dextrometorfano, a cada 6 a 8 horas. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Continue tomando as próximas doses regularmente no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar este medicamento? O dextrometorfano tem baixo potencial de causar dependência. Após o seu uso prolongado, isto é, que ultrapassa o período de tratamento recomendado, os pacientes podem desenvolver tolerância, ou seja, precisar de doses cada vez maiores, assim como dependência mental e física. Assim, se você tiver tendência ao uso abusivo ou dependência, vício, só deve usar bisoltússim por curtos períodos e sob estrita supervisão médica. Casos de abuso de dextrometorfano foram relatados, predominantemente em adolescentes. Bisoltússim deve ser usado com precaução caso você esteja recebendo medicamentos serotoninérgicos, exceto inibidores da mal, tais como inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, ou antidepressivos tricíclicos, como trâniosipromina, muclobemida. Bisoltússim deve ser usado com precaução caso você apresente comprometimento da função hepática ou renal, particularmente com insuficiências graves. Devido ao potencial de liberação de estamina, um importante mediador das respostas alérgicas, bisoltússim deve ser evitado no caso de mastocitose, acúmulo de mastócitos que produzem estamina. Tosse crônica, persistente, pode ser um sinal inicial de asma, portanto bisoltússim não deve ser usado, particularmente em crianças. Bisoltússim não deve ser usado em crianças menores de 12 anos. Se você tiver tosse com catarro e com produção considerável dele, por exemplo, em doenças como bronquiectasia e fibrose cística, ou em doença neurológica associada com uma acentuada diminuição do reflexo de tosse, tais como acidente vascular cerebral, doença de Parkinson e demência, bisoltússim deve ser usado com particular cuidado e somente após avaliação do médico. Bisoltússim contém 28,6 gramas de maltitol por dose diária máxima recomendada para adultos e adolescentes acima de 12 anos. Se você tiver condição hereditária rara de intolerância à frutose, não deve tomar este medicamento. Pode ocorrer um leve efeito laxativo. Este medicamento contém metilparabeno, conservante, que pode causar reações alérgicas, às vezes tardias, algum tempo depois da ingestão do medicamento. Não administrar o medicamento por mais de 3 a 5 dias. Mesmo sob orientação de seu médico, o tratamento não deve ser continuado por mais de 2 a 3 semanas. Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas Bisoltússim pode provocar leve sonolência e alterar os tempos de reação, principalmente se usado com álcool ou com outras medicações que podem por si mesmas comprometer os tempos de reação, lá sim, sua capacidade de dirigir ou de operar máquinas pode ficar prejudicada. Gravidez e amamentação Bisoltússim só deve ser usado durante a gravidez em casos excepcionais, após o médico fazer uma cuidadosa avaliação considerando os benefícios em relação aos riscos. Doses elevadas podem causar problemas respiratórios em recém-nascidos, mesmo que só administradas por um curto período. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Bisoltússim é contraindicado durante a amamentação, pois não se pode afastar a possibilidade de causar problemas respiratórios ao bebê. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais ao tomar este medicamento? Reações comuns Tontura, cansaço, enjoo, vômito, problemas no trato digestivo Reações muito raras Sonolência, alucinações, dependência, vício, de droga em indivíduos que fizeram uso abusivo de dextrometorfano Reação com frequência desconhecida Reações de hipersensibilidade Alergia ou intolerância Incluindo reação anafilática Reação alérgica grave que pode levar à morte Anjoedema Inchaço em região da boca, língua e garganta Urticária Erupção na pele Geralmente de origem alérgica Que causa coceira Prurido Coceira com ou sem ardência Erupção cutânea Pequenas bolhas na pele Eritema Distúrbio da pele Erupção fixa por droga Mancha avermelhada Que coça e que aparece no mesmo local cada vez que a substância Provoca alergia usada Atenção Este produto é um medicamento que possui nova concentração no país E, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis Mesmo que indicado e utilizado corretamente Podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião dentista O que acontece ao tomar uma dose maior do que a recomendada? Em caso de superdose, conhecidas reações adversas podem ocorrer com maior frequência ou gravidade Náuseas, vômitos e distúrbios gastrointestinais Tonturas, fadiga e sonolência e alucinações Da mesma forma, nervosismo e excitação podem evoluir para agitação com o aumento na superdose Adicionalmente, podem ocorrer sintomas como dificuldade de concentração e da consciência Até ao coma como um sinal de intoxicação grave Alterações de humor, tais como disforia, mudança repentina e transitória do estado de ânimo E euforia, distúrbios psicóticos, como delírios e desorientação até estados de confusão ou paranoia Aumento do tônus muscular, estado de tensão permanente Ataxia, falta de coordenação de movimentos musculares, desartria, incapacidade de articular as palavras Nistagmo, oscilações repetidas e involuntárias rítmicas de um ou ambos os olhos E distúrbios da visão, bem como depressão respiratória, diminuição da respiração, alterações na pressão arterial e taquicardia Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível Ligue para 0800-722-6001, se você precisar de mais orientações Interação medicamentosa Quais os efeitos ao tomar bisotucin com outros medicamentos? O dextrometorfano pode aumentar o risco de toxicidade à serotonina, síndrome serotonínica, particularmente se tomado com outros agentes serotoninérgicos, tais como os inibidores da mal ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina Especialmente no tratamento prévio ou junto com medicamentos que prejudicam o metabolismo da serotonina, tais como antidepressivos, inibidores da mal, como trâniosipromina, moclobemida, pode causar problemas motores como tremores, contrações musculares intensas e repentinas, suor excessivo, febre, alteração do ritmo do coração e da respiração e dilatação da pupila e alterações mentais, como agitação, excitação, confusão Bisotucin usado junto com medicamentos de efeitos supressores ou depressores no sistema nervoso, como antidepressivos, como fluoxetina, e hipnóticos, como clonazepam, poderá aumentar o efeito de ambos Medicamentos como amiodarona, quinidina, fluoxetina, aloperidol, paroxetina, propafenona, teoridazina, simetidina, ritonavir, berberina, bupropiona, sinacalcete, flecainida e terbinafina, podem aumentar a concentração de dextrometorfano no sangue, se recentemente usado, mesmo não estando mais em uso Bisotucin usado juntamente com medicamentos que fluidificam as secreções, como carbocisteína e ambroxol, em pacientes com doença pré-existente que assumete os pulmões, como a fibrose cística e bronquiectasia que são afetadas pela hipersecreção de muco, a diminuição da tosse pode levar a um grave acúmulo de catarro Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento Como armazenar este medicamento? Mantenha em temperatura ambiente, 15 graus Celsius a 30 graus Celsius, protegido da umidade Número de lote e datas de fabricação e validade, videembalagem Não use medicamento com o prazo de validade vencido Guarde-o em sua embalagem original Características do medicamento Bisotucin é um líquido viscoso, límpido, incolor ou ligeiramente amarelado, com odor de damasco e baunilha Antes de usar, observe o aspecto do medicamento Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula Espero por vocês lá Tchau